Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Faz tempo que você me amou Precisa se soltar, me mostra quem você é Me diga o que eu devo fazer, me diga amor Eu quero perceber seu gosto, eu nem queria, mas ele veio atrás Podemos dançar juntinhos, mas se não agir, querido Se me quer, bem rir e grite alto Antes que eu me canse Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Faz tempo que você me amou Precisa se soltar, me mostra quem você é Me diga o que eu devo fazer, me diga amor Eu quero perceber seu gosto, eu nem queria, mas ele veio atrás Podemos dançar juntinhos, mas se não agir, querido Se me quer, bem rir e grite alto Antes que eu me canse Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Dia, noite, manhã, vem curtir o momento Querido, se eu soubesse por que não falou Você nem percebeu, pare de enrolação Me mantenha focada, se você me quer Você nem percebeu, pare de enrolação